A CIDADE NO BRASIL 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 Não é tão difícil. Não é muito difícil. Os homens que você não tem gay, mas você tem muito ruim. Eu conheço Judi há algum tempo e ela tem muito ruim. Então, não é tão difícil. Você não é gay, mas você tem muito ruim. Eu conheço Judi há algum tempo e ela tem muito ruim. Então, não é assim. Não é assim. Não é assim. Mas você não sabe que amanhã é sua filha. Sim. 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 Computará. mas isso é muito importante Agora, eu digo que nós não estamos indo Isto é que aí Isto é que eu me derrubo Outras as coisas são Outras as coisas que eles estão virando Eles vão vir antes Eles vão vir com a mãe Você não vai vir pra mim Mas também as pessoas que possam dar As pessoas que possam dar Um dia de abertura Outra coisa Então São pessoas que possam falar Mas lutas 8 anos Just as pessoas Mas não acredito Não, 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 não. Nós todos nos sentimos em diferentes. Sim, sim. Então, todos os meus amigos, se vocês não conseguem, não apoie-se. Sim, só deixe-se meu blog ou me bloquear. Eu não quero que eu me deixe muito. Só me deixe. Ok. Então, pessoal, vamos lá e se inscreva no canal e também no canal, Judi Magambo, todos os vídeos, se inscreva no canal. Tchau.